O painel Os Desafios do Jornalismo Esportivo foi o tema abordado no segundo dia da Semana de Comunicação, professor doutor Márcio Guerra. O evento, que aconteceu na Câmara, teve a mediação do homenageado da semana e participação do comentarista esportivo da TV Globo Minas e do canal EsporteV, Henrique Fernandes, e do repórter da TV Vitória e comentarista do veículo alternativo Coluna do Fla, Matheus Brum. Voltar a Juiz de Fora é excelente para mim, é sempre um prazer. Foi aqui que eu me formei, nasci, me criei totalmente em Juiz de Fora. Foi aqui que eu iniciei minha carreira também como jornalista, na época na Rádio Globo, TVE, enfim. Iniciei a carreira por aqui, fui alçar outros voos em Belo Horizonte, mas voltar para casa é sempre muito bom. Eu acho que a gente precisa realmente debater o jornalismo porque ele tem mudado muito rápido. As coisas têm acelerado demais, muito por influência da tecnologia. A relação do jornalismo com a internet, principalmente, acho que é digna de reflexão. E o fórum que foi aberto essa semana aqui, com a Semana de Comunicação, é um espaço para a gente poder contar um pouquinho de experiências e refletir em cima delas, né? Dessas experiências que a gente vive no dia a dia. A gente fica na rotina do jornalismo, que é uma rotina muito pegada, principalmente jornalismo esportivo, que tem muito fim de semana. Você tem pouco tempo para parar e conversar sobre. E acho que a gente pôde fazer isso nessa Semana de Comunicação. Matheus Brum falou sobre o cenário do jornalismo e sobre o livro que vai lançar no plenário da Câmara no dia 4 de dezembro, às 7h30 da noite, resultado de seu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Comunicação da UFJF. O livro recebeu o nome de, entre contos e crônicas, a história do Tupi, fantasma do Mineirão, e do esporte, campeão do centenário de Juiz de Fora. O meu trabalho é um livro que eu estou lançando, que ele é oriundo do meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, apresentado em 2017. Eu conto a história do esporte, campeão do centenário, em 1950, e do Tupi, fantasma do Mineirão, em 1966. Como que esse projeto nasce? Ele nasce a partir da ideia de tentar entender como que essas construções, dessas identidades, campeão do centenário do esporte, fantasma do Mineirão do Tupi, elas nascem e acabam durando ao longo do tempo. Quer dizer, são 69 anos do esporte e 53 do Tupi. E até hoje eles são conhecidos pelos torcedores e por parte da imprensa por esses nomes, que são utilizados em matérias, em faixas, em hino, no hino do esporte tem um campeão do centenário. Então, assim, eu analiso, eu vou até o acervo histórico municipal, analiso o Diário Mercantil, que era o principal jornal da época, de 1950 e 1966, traço, leio todos os jornais do ano, entendo o contexto, faço uma correlação com a estrutura político-econômica de Juiz de Fora naquele momento e chego a quem são os pais dessas alcunhas, né? Esporte, campeão do centenário e Tupi, fantasma do Mineirão. E aí